Vou utilizar uma caixa de sapato grande, poderia ser também um papelão sem dobras, e com a tampa eu faço um molde. Vou cortar, e no passo seguinte, com retalho de calça jeans, vou fazer o revestimento do papelão. Tô utilizando a cola spray e a cola quente. Na parte de baixo, também faço o mesmo processo. Aí, na parte interna, tô utilizando um outro tecido colado na cartolina, e agora é só fazer a união aí das partes, né? Coloquei esse papelão aí do lado pra reforçar. Com o bolso, faço um detalhe dos dois lados, que também vai servir pra colocar algum objeto. E os pés foram feitos com puxadores de gaveta. Olha que ideia fácil pra você decorar, presentear ou vender.